Patroa, patroa. Ei, Cida, ei, Cida. Faz o favor. Aqui. Fala. Aqui, ó. O que? Pega aqui. Pega onde? Aqui nessa coxa aqui. Pra que, Cida? Agora você vai aprender como é que centrifuga as coxas, como é que a gente centrifugava antigamente. Porque já que sua máquina tá defeito, tá com defeito, não se você centrifugasse aqui agora. Jesus amado. Isso aí. Estica, patroa. Para aí, para aí que eu vou virar, hein? Para aí que eu vou virar. Não. Você não vira junto, não. Você fica parada, eu viro só assim. Ah, mas tá dando certo não. Para aí. Vai, que eu vou virar. Aí você tá rodando o contrato, tá dando certo, patroa. Isso, vai, vai. Vai, patroa. Vai, patroa. Vai do lado que eu vou pro outro. Vai, vai. Vai, ó. Vai. Vai. Não, agora. Eu acho que tá chacando, ela é bonitinha, patroa. Chica, chica. Força, patroa. Chica. Gente, mas é assim que lavar água? Puxa. É assim que a gente lavar água antigamente. Puxa, patroa. Ó. Pronto, tá bom. Tá bom? Vamos lá estender. Vai.